É nóis! Mais 5 contra o MFC, o último ano do 2015. Qual é, Israel? É nóis? Então é assim, ó. E eu virar pro meu parceiro, mas o treco, tá ligado? Eu vou ter que fazer isso, velho. Papo reto, bala uma noite, passa a visão. Tudo que acontece não vem na televisão. Essa vida tem um lado sem botar mais no Instagram. O mundo se botando, se passando ganeado. É chegada hora de ver gente se juntar. Batindo com o calor, não há quem possa segurar. O problema não é meu, é seu, é nossa, eu não sabia. Boa força no ar, boa força no ar. Como é, chapa quentinho, nós estamos coelhinhas. Hoje a favela vem dizer, a favela vem dizer. O gueto vem dizer que é nós, mas hoje o asfalto vem dizer. A favela vem dizer. É nós, moleque. E aí, rapaziada? Vem de Natal e o próximo ano é louco. Tamo junto. Senhor! Esse ano, eu quero paz no meu coração. É o amor de você pelo amigo. E quem deu a mão. O tempo passa, se com eles caminharam o tempo encontrou. Sem parar, mas nascer no chão vão ficar. Passa no que se foi. Só nos que vão ser. E quando todo dia nascer, obrigado amarecer. E aí, eu amo ser choque. Um abraço ao adulto. Talvez nunca mais do lado. Sendo qualquer porra. Só com ele e aí, não nego sua atividade. Não faz o nome seu. Só com ele e aí, não nego sua atividade. De ficar vacilão. Ha, ha, ha. Quando cai a noite, me arrumam pra curtir o mar. Isso é ser de cerimônia. Se eu vou trabalhar pra comunidade. Não faz com a burguesia. Meu tráfico é cultural. Uma noite de alegria. Conta na página policial. Tem quem disse que eu tento da luxúria. Passa logo. Os moradores vão lá real. Os moradores vão no elefante. Tem sangue escorrendo na escada. Com o saco de chorar. Eu sou tanto paciente. Eu amo não. Sou por ele e aí, não nego sua atividade. Não faz o nome seu. Sou por ele e aí, não nego sua atividade. Meu pode é pesadão. Ha, ha. Quebra o escade. Alô. OBoço. OBoço. Aplausos. Eu bato o peito de nosso jeito Nas comunidades que ela vai recuar Eu vou dar alegria, eu vou deixar ciente Tô batendo a chapa da beija-me Eu vou passar, quero buscar de garoto Eu vou dar a história desse pão A chapa de sangue Eu vou dar a tabela Eu vou dar a história desse pão Quebra os caras que ganhou Eu vou dar a porta que eu estou Eu vou dar a história desse pão Eu vou dar a tabela Eu vou dar a história desse pão Vai ficar pequeno Eu vou dar a história desse pão Aqui é nó É só pra quente Sai da barba, senhor A senhora Vai ficar pequeno Vai dar boas ao lugar Aqui é nó É só pra quente A Anhistoga É só pra quente No caminho É só pra quente Estou já Comoüğ Estou a representar Lá Não tem E a perna é assim, faz dois carros, grita a batalha sobre o rei, eu não deixo o banque parar, que eu me peço, chale, eu vou sacudendo, virar da vida, eu vou nascer, eu vou te ver, hoje eu tô de novo, pra pegar, não foi que nem o rei, mas eu te peço, chale, eu te peço, chale, eu te peço, chale, eu te peço, chale, vai me peço, chale, eu vou te peço, chale, vai lutar, chale, 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 istra, chale, eu tô tatuando já, chale, já não tô ligado, mano, eu vou te peço, chale, e vai me peço, chale, eu vou te allejar, chale, eu vou te atuar, chale, eu vou te metê, eu vou te arrumizar, é só o uit, chale, eu vou te atuar, no peço Meu amor, não posso imaginar Antes de eu brincar Pra sempre deixar lá Minha flor, minha flor Onde eu quero estar Vamos eternizar Os horóis e a terra mudou A senhora Toda a senhora eu farei Você me apaixonei Você me apaixonei Rainha da favela A mais bela do céu Nessa noite serei se roubar Só vai dar eu e você Até o ano vencer E o resto vamos ver o que vai dar Morena Corsosa Saosa Muita dia é a atração Espirosa, turgosa Cargosa, pensosa Pensando A das que a alocação É a tomada Tinha queira até o esternal O que vai rolar 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 Eu quero ver no ar, só é uma roteira Eu vou a tua parede, cheia do amor Eu custo meu cabelo, porque você não morri Eu vou ler na gostosa, com a moça Bumbaria, tração Virosa, amigosa, gostosa, chavosa, dançando Salve família, primeiro atal, eu gosto de falar no novo Querido que eu sou e a todos Domingo de 16 eu mandarei um pesado, tamo junto Se eu falar no que você está aqui, vai dar mais de uma hora Passa a máquina e mostra, os caras de pau Sou eu, sou eu, sou eu Olha aí, Guilherme Israel Vai o dedinho assim, porra Vai o dedinho assim, ó Vai assim, não Olha aí, Guilherme Israel Ultima piscina que eu vi em 15 Ultima piscina que eu vi em 15 Mas Deus é bom Olha só, rapaziada Vai terminar Voltado com o outro em 16 Vou mandar assim, ó Que o parceiro mano, esse choco, mandou muitos anos atrás Esse ano, eu quero um passo, meu coração Se você quer um amigo, que me dê a mão O vento passa, e com eles caminhando sempre junto Sentará, nossos assuntos não vão ficar Passaram o que se foi, só o que vamos ter E como um outro dia nascer, vou brincar de amanhecer E aí, rapaziada Bem legal E próximo ano de novo, moleque Tá ligado? Tô pra fera, moleque Tô pra fera MFC MFC Oficina de Letras e Rimas MFC Oficina de Letras e Rimas Tô pra fera E aí, rapaziada